E aí, rapaziadinha, tranquilidade? Aqui quem fala é o Silvio com você, e já que o Saulinho não tá aqui, o Silvio entra com tudo. Será que vai dar bom essa abertura aí, rapaziada? Alô! Ai, meu Deus do céu! Guys, aqui ó, aqui eu comprei 10 packs. Atualmente eu posso vender cada um por 776. Cada pack eu tenho 10. Isso dá 40 mil reais, Fete, é 40 mil reais, irmão. Mano, não tô acreditando. A gente comprou ele a 149 dólares, mais ou menos. E, Fete, eu vou abrir. Ai, 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 ai. São 80... Vai virar assim? Eu vou, eu vou. São 80% de chance de vinho comum, 19% de chance de vinho raro, 1% de chance de vinho épico. Ok, ok. O que que acontece, guys? Eu ainda não estudei muito sobre o jogo, orém, o Fete já fez até vídeo desse jogo. É o Crypto Farms, que é um jogo play to earn. Então explica pra gente um pouco sobre o jogo, Fete, porque eu, basicamente... Vamos simular a nossa conversa, Fete. Vai, Fete, chega pra mim falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo certo? Basicamente o Crypto Farms é... Não, 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 não. A nossa conversa, a nossa conversa. É, pô, Saul, por mais que não seja uma dica de investimento, tô com um projeto interessante aqui, né, que surgiu pra gente. Sabe quando, pô, meados de 2010, quando a gente minerava Bitcoin, montava nossas rigs, né? Aham. Então, lançou um jogo em NFT, que é a mesma coisa, o mesmo sistema, como é na WAX, o mesmo sistema de distribuição também. São três tokens, né? O token do Bitcoin, do Ethereum e o do Power, que é a energia. O Power é a mais cara, certeza. Não, é a mais barata, na verdade. Ela serve pra você recuperar a energia mesmo. Então as mais caras ali são a Bitcoin e a Ethereum mesmo. Aí, o Saul Long, como é um cara visionário, né? Não, tu mandou eu comprar 10 sem eu nem perguntar nada. O FAT chegou assim e falou, mano, tem um bagulho pica aqui, você vai ganhar dinheiro, compra 10. Eu falei, tá, quanto que é cada um? 150 ela vai pedrada. Falei, puta, mil e poucos do all. Não, é isso. Mandei mil e poucos do all, comprei aqui, padrão. Só que isso aqui já faz quanto tempo, FAT? Uns 10 dias? Já faz? Não, umas duas semanas já, pô. Umas duas semanas. O bagulho ficou aqui. Aí, vem mensagem hoje do FAT com a seguinte resposta. Tu viu isso? Os packs estão mil dólares, o mais barato. Na hora que eu li, eu falei, não é possível. Aí, tá aqui nós agora, na questão de vender ou abrir. Conversa que eu ia vender a porra toda e foda-se. Mas aí, o FAT mandou uma outra mensagem falando o seguinte. Olha quanto está o épico mais barato. O épico mais barato está... 3.800 dólares. O mais barato. Então, basicamente, esse jogo, FATzão, esses NFTs aqui são rings, né? De mineração. O épico deve ser boladão. O raro, meio termo. E o comum, mais badaras. É isso? Isso. Na pior das hipóteses, eu ganho um item de 384 dólares. Na ok das hipóteses, eu ganho um item de 1.500 dólares. E na melhor das hipóteses, eu ganho um item de 4.000 dólares. Eu vou abrir uma aqui, só pra ver assim mesmo o que vai acontecer. Eu vou buscar um pod lá embaixo. Eu não vou nem ver a primeira abertura, velho. Ó, já fui. Sai, sai. Sai. Olha que filha. Tirou um de 1.200 dólares. Já pegou o dinheiro. Ele é muito rabudo, mano. 1.200 dólares garantido. Eu acho que é interessante ele fazer isso toda hora, mano. Abrir e sair correndo, tá ligado? Acho que vai dar bom, velho. Na moral, pega esse arito turminho, a gente joga com o Sesc Onet. Eita, pô. Tem o rarinho, o rarinho, o chão. Nossa, clica e sai correndo de novo. Não, agora eu vou clicar e eu vou clicar. Épico, épico, épico. Tá bom. Que merda, é comum isso? É comum. A numeração lá em cima é quanto eu tirei, então vai. Vai de 1 a 3. Tá. Bora, clã. Confia. Quem confia digita fé. Mano, é 1.000 dólares cada pack desse, cara. Isso é 1.000 dólares. O quê? Ah, é uma merda, porra. Eu vi rosa. Eu vi rosa nessa merda. Porra, mas o rosa lá do mercado era... É Ethereum, é Ethereum. Mano, 3 placas de vídeo já dá pra minerar bastante Ethereum, hein? Dá. Você tem as limitações aí, mas dá sim. Qual é o nome do jogo? Como que é mesmo? Que eu até esqueci, velho. Crypto Farms. Crypto Farms. Nossa, que susto que eu levei, velho. Bora, mais um, velho. 10.000 dólares. Eu não vou ver, velho. Eu vou fechar o olho e eu não vou ver. Não vou ver, não vou ver. Já fechei o olho. Já fechei o olho. Pode abrir. Isso aí você vai poder vender já. Guys, floda fogo no chat. Não, floda... Porra, floda qualquer coisa. Pode flodar esse chat com o que você quiser. O calde. Ah, que merda! Velho, só tem mais 3, galera. Ih, eu tô mamando legal. Porra, eu podia ter vendido tudo por um cacada. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Foi o risco, né? Vamos. Bum, chacalaca. Gol! Gol, go, 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 golaço, 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 que merda. Pô, eu tô sentindo que é agora, viu? É agora, então. Fiquei esquerdo. De épico? É na última. Agora bateu o cheirão, velho. É épico, irmão. Golaço, golaço, golaço. Foi merda, né? Foi merda, né? Foi merda. É, todos pagaram o preço da caixa. Tá bom, eu paguei 150. Como é que eu faço pra jogar isso aqui agora? É só dar play não, ó. Bora. A hora que eu quiser eu posso voltar pro E-Walk? Então eu deposito todas? Só dar pra um. Duas de cada. Tá, então eu deposito duas de cada. De cada tipo? Isso, duas de cada tipo. Tá, então basicamente esse jogo NFT é de minerar Bitcoin e Ethereum. Mas é minera Bitcoin e Ethereum real? Ou é Bitcoin e Ethereum do jogo? Jogo. Ah, tá, pelo amor de Deus. Isso aqui me dá um quanto de grana por dia, Matos, mais ou menos? O seu, 24 dólares por dia. Você conseguiu fazer 24 cliques aí. Tá. Eu tô dando uma média de 107 dólares por dia. Por dia? Sim. Caralho, 107 dólares por dia? Seis, seis, seiscentos, quinhentos quanto dia, velho? Que isso, Matão? Tu farma 500 dólar o dia. A carinha do salvo. Vou comprar mais. Quanto que você investiu nisso aqui, Matos? Grana sua. Você comprou lá no começo também, igual nós? Aqui eu botei um pouquinho de grana. Botei 1400 dólares aqui, ó. 1400 dólares. Pô, quem é a grana? Tá farmando 500 dólares por dia apenas. O jogo tá em alta, viu? E vai continuar subindo ainda aí. Bastante. Tá no começo, né? Super no começo. Os tokens tá custando 0.40, Sal. E existe um mundo que esse token suba ou tá no teto dele? Acho que não atingiu nem 5% do potencial dele. A gente vai ver isso daqui, ó, Sal. Vou fazer uma mudança aí, ó. Se o token chegar a 221, vou farmar 400 dólares por dia. Isso. E o Matos vai ganhar 2 mil dólares por dia. Aí, basicamente, o que eu tenho que fazer pra jogar? Eu venho aqui em game e coloco em mine. Ah, já tá farmando. Já tá farmando. Não, irmão. Irmão, eu vou botar a minha conta full épica, se Deus quiser. Ah, mas eu só vou poder usar ela durante mil vezes? Aí depois eu tenho que pagar pra reparar isso? Isso. Aí você gasta, no caso, dessa daí, você gasta Ethereum. Aí, basicamente, a cada uma hora eu venho aqui, pá, clico, recolho, clico, recolho, clico, recolho. E aí depois eu venho em withdraw, né? Cadê? Exchange? Peixe hidrául. Peixe hidrául. É BR? É BR os caras? É BR, mano. Caralho, é BR. É massa demais, velho. Caralho. Os caras são bons, velho. BR chegou top 1 walks de venda, velho. Caralho, que foda. É brasileiro, mano. Lá no site, Salomão, da peça, vai ver a empresa dos caras, CNPJ, com tudo, tá tudo bem. Tem mesmo, ó. Tá tudo no esquema, velho. Mano, que foda. Mano, o total de volume movimentado foi 1 milhão, 332 mil, 382 dólares. É isso mesmo? É isso aí. Em 30 dias. Alguém no chat quer jogar pra mim? Tem que entrar cada uma hora e clicar. Esse vai ser o seu trabalho. Te dou 10 dólares por dia. Só que tem que ser... Não, o membership tem que trazer, pô. Tem que ser 24 horas clicando. Não, não vou precisar de membership se eu tiver um mula pra clicar pra mim uma hora por outra. Seu mula não dorme, não. Não dorme, não dorme. Não pode dormir, não. Não pode dormir, não. Esse daí pega no celular também, viu? Ah, funciona? Dá pra clicar no celular? Ah, e fica fácil pro mula, pô. Não, não. O mula vai ter que entrar no computador. 50%, ainda passo meu PJ e pago a esposa pra cuidar. Ah, e é interessante. Cada um, ó, fica 6 horas no turno, né? No turno do clique. Depois a outra pessoa fica 6 horas no turno. Depois a outra pessoa fica 6 horas de novo. Depois mais 6 horas de novo. 24, já era. Quando eu nasci, minha mãe me pegou no colo e disse Esse nasceu pra ser mula. O que é isso? Então, rapaziada, que tá assistindo esse vídeo, eu tô em live aqui na Twitch, tá? Aí abri aqui, por coincidência. O Fete tava on. Falei, ah, vou abrir agora mesmo. Vou postar aí no YouTube, o link do Crypto Farms vai estar aí na descrição, tá? Vai estar aí na descrição. O jogo é na RedeWox. Se você não sabe como fazer o cadastro aqui na RedeWox, é bem simples. Quem ensina muito sobre RedeWox é o Matos. O Matos ensina bem lá no canal dele no YouTube. É Matos NFT. Ele ensina bastante sobre a RedeWox. Tá aqui, ó. Como começar na RedeWox. Tem um vídeo aqui no canal dele. Aí você pega as dicas do Matos aqui de como começar na RedeWox. Você já pode se posicionar nesse jogo. E, mano, tá top 1 da Hawks. Normalmente, quando fica top 1 na Hawks, fica muito forte, velho. Interessante demais. Então é isso, guys. Vou deixar o link aí na descrição. Vai virar vídeo pro canal. O Paulinho vai profitar aqui 100 dólares por dia. E se o Tolkien subir, a gente lucra mais ainda. Fechou? Um abraço, meus amigos. É nóis. Um abraço, meus amigos.